Havia 5 milhões de pessoas, mais de meio país, que podiam ligar nesta altura. E tinha de ser a chuchuzinho. E não estás sozinho. Tu és apenas um dos muitos gênios das alcunhas, gurus das abreviaturas. Elas andam por aí. Ui, ursinho! Há um tarifário para cada um de nós. Chegou o tarifário mais para quem quer falar sem limites para 5 milhões de números da rede NOS. Há mais em NOS. Há mais em NOS.